Música Bom, seja assim um Treta News, então vamos direto para as notícias Um streamer estava jogando um game de realidade virtual, quando levou um susto e quase destruiu seu cenário Confira um momento Enquanto isso, o Resendível gravou um vídeo de tag com a VTube recentemente E começou a receber algumas críticas no Twitter, até que ele se cansou e tweetou o seguinte Eu e a Virgínia não temos nada, muito menos eu e a VTube Eu gravo com quem eu quiser, a hora que eu quiser Quem estiver enchendo o saco, não perca seu tempo Sua opinião não conta nada pra mim Foi quando uma seguidora comentou Fica feio até pra Virgínia isso Em um vídeo você aparece beijando a Mina, fazendo declarações No outro já tá com a Vitória Dá licença Resende respondeu Tô com a VTube? Você tá louca? A gente gravou uma tag KKKKK Acorda pra vida E continuou Bom, agora vou trabalhar que ganho mais Aliás, já tem bastante gente querendo cuidar da minha vida Então está de boa E também é notícia O Castanhari disse em seu Twitter Eu acho engraçado como algumas pessoas curtem ironizar o fato de eu tentar falar alguma coisa relevante no YouTube Se você é essa pessoa, reflita O que você está fazendo na internet? Além de ser chato pra caralho Uma inscrita comentou Prefiro o Castanhari de antigamente Que falava sobre coisas que realmente eram nostálgicas Hoje tá mais pra professor de história Mas respeito sua posição Castanhari respondeu O Castanhari de antigamente ainda existe Você assistiu o Nostalgia do Senna? Retrospectiva 2001? 2002? São coisas nostálgicas que saíram esse ano A diferença é que agora eu tento mesclar isso com temas que eu me interesso mais Como ciência e história Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E até a próxima Tchau